Um azerinho pra nós ganhar, e tá tudo certo, tá bom, sem muito desgaste, igualizada se mantendo, sabe? O golzinho do Diego Costa pra já carimbar mais ele ainda como matador. Era isso. E você teve sentimento, mas qual o teu palpite Everton? Palpite? Pra amanhã? Pra amanhã é um azer. Palpite pra amanhã é um azer. Eu não espero que vai ser um grande jogo pegado, até porque eu não disse. Aparentemente, eles estão bem. Mas a gente sabe que provavelmente o físico já não tá tão bem. E amanhã o psicológico vai pegar um pouco. Porque vai ter toda aquela questão de relembrar o que tá acontecendo aqui, de pedir ajuda, de fazer homenagem pro Grande do Sul, sabe? Vai ter aquela camisetinha por baixo dizendo ajuda o RS. Isso vai pesar um pouco no psicológico. Então um azerinho pra tirar aquele peso das costas dos guris lá, da gabisada. Tá bom.